O que é o governo de Gilberto Carvalho? O que é o governo de Gilberto Carvalho? O que é o governo de Gilberto Carvalho? 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 Eles estão se defendendo. Se é isso que o governo quer, é o que nós temos que fazer. Resolvemos o sem terra lá em 2000 E vamos resolver os índios agora, não interessa o tempo que seja